Vamos observar aqui os números da Uzi Minas, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual, do 2T23 para o 2T24, a receita recuou 7,8% de 6.887.000 para 6.349.000. Resultado bruto recuou 43,6%, saiu de um resultado operacional aqui positivo, lucro operacional para um prejuízo operacional de menos 27.578. E o lucro aqui, 254.219 no 2T23, passou para um prejuízo de menos 140.416 no 2T24, variação de menos 394.636. Margem bruta recuou 3,29 pontos percentuais de 8,46% para 5,17%. Margem operacional ficou aqui no vermelho, menos 0,43%, 2T24, contra aqui 1,89% no 2T23. E a margem líquida passou de 3,69% para menos 2,21%, variação de menos 5,9 pontos percentuais. Então números complicados aqui, né? Quero de receita, prejuízo aí, despesas financeiras, vamos ver detalhes na DRE resumida. Mas antes vamos ver aqui do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral. A receita subiu 2% de R$ 6,222.000 para R$ 6,349.000, um ganho de R$ 126.812.000. Resultado, lucro bruto caiu 17,7%. Resultado operacional aqui, de lucro operacional para um prejuízo operacional. E o lucro aqui no 1T24 passou de R$ 14.381 para o prejuízo aqui, de menos R$ 140.416. A margem bruta recuou 1,24 pp, margem operacional, variação negativa aqui, menos 2,54 pp. E a margem líquida passou de 0,23% para menos 2,21%, variação de menos 2,44 pontos percentuais. Então, também aqui na base sequencial trimestral, apesar do ganho aí da receita, um ganho modesto, porém, houve um ganho de receita. Mas não conseguiu fechar aí no campo positivo, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes na DRE resumida. Do 2T23 para o 2T24, a receita recuou 7,8% e os custos reduziram 4,5%. Como isso fechou aqui, um resultado bruto, lucro bruto, 43,6% menor, apesar aqui da redução nos custos. Houve uma queda aí bem acentuada aqui na receita, né? Despesas receitas operacionais, elas reduziram 21,3%. Como isso fechou aqui um resultado operacional, 2T23 de R$ 130.457 para um prejuízo operacional aqui, de menos 27,578, vendo aí o impacto da redução aqui da receita, né? Apesar aqui da redução nos custos e redução aqui também nas despesas operacionais, ainda assim não conseguiu fechar aqui com resultado operacional positivo, hein? Adicionando aqui, resultado financeiro líquido, estava positivo aqui no 2T23, receitas de R$ 205.472 e agora despesas de menos R$ 196.611, variação de menos R$ 402.000. Com isso tudo aí, fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro de R$ 335.929 para um prejuízo aqui de menos R$ 224.189. Muito importante observar isso aqui antes aí do efeito, né? De imposto de renda e contribuição social aqui positivo no 2T24, ajudando aí o resultado, porém, importante observar que antes dos tributos aqui, fechou bem negativo, hein? Então, com o imposto de renda e contribuição social aqui sobre o lucro, fechou aqui 2T23 com lucro de R$ 287.357 para um prejuízo de menos R$ 99.728, atribuído aos sócios de R$ 254.219 para menos R$ 140.417, aqui, hein? Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, no caso aqui, prejuízo no 2T24, menos R$ 11.00, negativo aqui prejuízo. Receita últimos 12 meses R$ 26.068.000, com um lucro últimos 12 meses de R$ 536.538. E a margem aqui, 2,1%. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 0,43. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 6,89. Estou utilizando a USM5. E com isso, o PL aqui está em 16,09. A PL aí está um pouquinho elevado, observando aí a média do mercado. O mercado está bem enxuto, bem conservador aí com os temores globais, economia americana, taxa de juros. Então, estaria mais interessante aí abaixo de 10, observando aí a média do mercado, ok? Abaixo de 10, próximo de 5 ali. Então, pode estar um pouquinho elevado esse PL aqui, com base nos resultados e mesmo com a correção aí que a ação vem sofrendo agora com os resultados, né? PSR 0,33, um PSR bom, porém, tem que aí também observar, né? Os lucros e a direção aí, né? Receita, lucro, tudo mais. Porém, PSR aqui está ok. PVP 0,36. Valor patrimonial por ação, R$ 18,91. Ou seja, a ação está com desconto de 63,6% aqui em relação ao valor patrimonial por ação, ok? Estamos pagando R$ 6,89 por uma ação que vale R$ 18,91. De acordo com o valor patrimonial por ação, PVP aqui 0,36 abaixo de 1, bem abaixo de 1, indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido está em 2,3%. Um retorno aí relativamente baixo, estaria mais interessante aí em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido, 1T24 para 2T24, variação negativa, menos R$ 151.582. Capital social realizado, número de ações, nova alteração aqui do 1T24 para 2T24, permanecem aí. Os mesmos valores de mercado, R$ 8,633.000, com dividendos últimos 12 meses de 3,4%. A alavancagem, observando aqui, uma dívida líquida de R$ 868.000, com um resultado operacional últimos 12 meses de R$ 232.000, está em 3,7 vezes aqui. Dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 3,7%, sendo dívida líquida de R$ 868.000, com um patrimônio líquido de R$ 23.691.000, E com um patrimônio líquido está bem interessante aqui, bem baixinho, porém atenção aqui, né, dívida líquida em relação ao resultado operacional aqui nos últimos 12 meses. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Os IMS5, elas começaram em 2024, valendo R$ 9,13. Com base na cotação R$ 6,89, uma queda de R$ 2,24, ou menos 24,5%. Um ano antes valiam R$ 7,49, uma queda de R$ 0,60, ou menos 8%. E elas ganharam 32,1% em 2023. Começaram o ano valendo R$ 7,03 e fecharam em R$ 9,29, um ganho de R$ 2,26. Vamos ver aqui o gráfico então, que em 2024, que não está muito legal aí para o setor, né, lá nos R$ 9,13, até que subiu bem aqui, hein, bateu lá os R$ 11,11, e desde então aí vem corrigindo, né, agora está aqui uma correção bem acentuada, hein, R$ 6,89, menos 16 aqui por cento. Vamos ver mais alguns números aqui então, para finalizar, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 5,1% de R$ 7,255,000 para R$ 6,887,000. E o lucro passou de R$ 474,000 para R$ 254,219, que era de 46,4%. Aqui no 3T23, a receita reduziu 2,5% para R$ 6,714,000 e o prejuízo aqui de R$ 211,976. No 4T23, a receita subiu 1% para R$ 6,781,000 e um lucro aqui de R$ 874,550. Margem boa aqui de R$ 12,9%, aqui no 1T24, a receita recuou 8,2% para R$ 6,222,000 e o lucro recuou 98,4% para R$ 14,381,000. E aqui já observamos 2T24. Vamos ver aqui semestres, já estamos com o primeiro semestre aqui de 2024 fechado. Do 1S2023 para 2S2023, a receita recuou 4,6% de R$ 14,142,000 para R$ 13,495,000 e o lucro recuou 9% de R$ 728,351 para R$ 662,574. Margem aqui de R$ 5,2 para R$ 4,9%. E aqui no 1S2024, a receita recuou 6,8% para R$ 12,572,000 e o prejuízo aqui de R$ 12,126,035. Observando aqui semestres iguais, 1S2023, 1S2024, a receita passou de R$ 14,142,000 para R$ 12,572,000. E o lucro de R$ 728,351 para um prejuízo aqui de menos R$ 126,035,035. Então observando aqui o gráfico, está com uma tendência aí não muito boa, né? Vamos torcer aí para a recuperação do setor que vem sendo bastante impactado aí com o aço chinês também. E melhoras aí na China, né? Que está bem complicada a situação na economia da China. Então vamos ficar na torcida. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.